E aí, tudo numa boa? Tranquilo? Então vamos ver mais uma miniatura da minha coleção hoje. A pedido de algumas pessoas eu estou analisando aqui a peça da coleção Dinossauria, da empresa Sideshow. Obviamente que se você gosta de dinossauros e miniaturas, você já deve ter visto na internet as miniaturas. Na verdade não são bem miniaturas, são estatuetas da empresa Sideshow. E a única que eu tenho, obviamente, é uma que é pequena, que saiu já faz um bom tempo, bem no começo da coleção. E era um especial de Natal, que é o Ornamento de Brachiosauro. Que na verdade tinha o intuito de, como se fossem aquelas bolinhas de pinheirinho de Natal, aquelas árvores de Natal que a gente coloca aquelas bolas de enfeite. Esse ornamento tinha o intuito de ser um enfeite de pinheiro, de árvore de Natal. Por isso que foi lançado perto do Natal. E daí o formato de um ovo, uma bolinha. E até tem, vocês podem ver aqui na caixa, vocês podem ver que tem um cordãozinho ali para pendurar na arvorezinha. Então, eu vou analisar essa miniatura e provavelmente por um longo tempo, se não para sempre, vai ser a única miniatura ou modelo da Sideshow que eu vou analisar. Porque, não sei se você sabe, mas os modelos da Sideshow custam muito caro. Enquanto que um modelo, esse aqui eu consegui comprar porque quando saiu o seu comum especial, ele é pequeno e tal. Vocês podem ver aqui com a minha mão. É uma peça bem pequena. Custava 15 dólares. 15 dólares é o preço de um dinossauro de brinquedo. Um dinossauro é um preço acessível. As peças normais da coleção, entre aspas, custam em média de 300 a 500 dólares no lançamento. E depois, quando são lançadas, já se esgotam, porque são peças de edição limitada. Acabam se tornando raríssimas. Digamos assim, fazem lá, sei lá, uma quantidade marcada. E aí você acabou o estoque e já não se produz mais. Mas, embaixo da caixa, você tem informações da Sideshow, né? Vocês podem ver algumas informações da empresa, o link. Nota aqui, ó. Corte, né? Plástico com a tesoura, cuidado, não sei o que. E modelo de colecionador. Not suitable for children under 14 years. Então, é um modelo para colecionador não adequado, não recomendado para crianças menores de 14 anos. Por quê? É uma peça frágil. É uma peça, né? Como todas as peças da Sideshow, são bem detalhadas, mas não são feitas para brincar. Então, se você for querer brincar, você vai acabar estragando, vai acabar danificando. E se você quebrar, ainda você pode se machucar. Porque, provavelmente, eu não imagino que faça, acabe gerando pontas, acabe gerando cacos. De certa forma, alguns cacos afiados aí com a peça. Por quê? Porque o material não é plástico. O material é um polistônio, se eu não me engano, é o nome do material que eles usam. Na caixinha aqui, deixa eu ver se diz alguma coisa. Aqui na caixinha não diz nada. Vocês podem ver que a caixinha, ó, tem todas as fotos da miniatura. Tem close da miniatura aqui. Do outro lado, em outra posição. Então, é uma caixinha bem bonita, bem... Os colecionadores tendem sempre a guardar essas caixas da Sideshow, porque quando você vai revender uma miniatura cara desse tipo, se você vender com a caixa, você vai, obviamente, conseguir um valor maior. Então, aqui, ó, ele tinha um lacre, né, como se fosse uma fita, uma fita, né, de durex mesmo, naquele, larga, né, em toda a volta, com esse selo aqui da Sideshow. É um selo de qualidade, né, e um telefone da empresa. Vocês podem ver aqui, ó, que tem um cordãozinho aqui, isso aqui é o cordãozinho da própria miniatura. Então, aqui a gente tem esse encaixe para poder puxar de dentro da caixa. Eu não posso comentar sobre as outras miniaturas da coleção, porque eu não tenho as outras, né, os outros modelos, nunca tive uma, né, então eu vou me abster e comentar e vou mandar uma olhada na peça que eu tenho. Vocês podem ver que ela vem bem acomodada, num estojinho de isopor, para proteção. É uma peça que é meio pequena, ó, né, e, como eu falei, ó, era para ser um ornamento de... de árvore de Natal. Muito cuidado pegar aqui, ó. Vocês podem ver, né, claro que eu não teria coragem de pendurar isso aqui numa árvore de Natal, jamais. Para mim é um tesouro, mas... Enfim. Então vocês podem ver, ó, que a peça é ultra detalhada, né, é muito bonita, a pintura é impecável, pintura... É uma peça... Olha, é uma obra de arte, para mim não tem inscrição que possa fazer jus a essa miniatura. O ovo do dinossauro está com a casca toda trincada, né, aqui, ó, vocês podem ver. Tem aqui dentro como se fosse aquela película que tem no interno, no ovo. Todo o dinossauro está com brilho, como se estivesse úmido, né, sem nascido. Está tudo enroladinho, a cauda, enroladinha ali. Está vendo? Olha o olho. Todos os detalhes são impecáveis, né. As narinas do dinossauro. O ovo atrás tem o logo da coleção. Vou colocar assim. Vou colocar aqui para ficar mais fácil, para não ter perigo de eu derrubar. Então, ó, olha aí. Tem o logo da coleção, Sire Show Dinossauria. E a textura, né, é meio rugosa, como se fosse a casca de um ovo mesmo. É uma coisa lisa. Tem as trincas aqui na casca, irradiando do ponto onde a casca foi aberta. Certo? Então, vocês podem ver que é uma uma miniatura perfeita. Eu vou colocar a minha régua aqui, como eu sempre faço. Vou pegar ela aqui, eu acabei esquecendo de pegar antes. Vocês podem ver, ó, que é uma miniatura bem pequena mesmo. É a média, assim, o diâmetro do ovo, se você for olhar, dá mais ou menos uns 8 centímetros. Isso não é normal. Isso é uma miniatura, uma exceção. A coleção da Sire Show tende a ter miniaturas enormes, né. 50 centímetros, 60 até o apatossauro, por exemplo, tem um metro e pouco de comprimento. Então, por isso que eu evito de comprar uma peça dessa pra mim, porque eles são frágeis, são grandes e são caros. Se eu compro uma peça muito cara dessa e frágil, o frete pra enviar de outro país pro Brasil vai ser absurdamente caro. somando o preço do frete com o preço do produto, vocês podem imaginar que já não vai ser barato. Vai ser mais ou menos uns mil reais por peça. Some 60% disso ao valor total, que é o imposto que a alfândega brasileira cobra, a Receita Federal cobra pra importar produtos, né. Vai sair um preço absurdo. Então, é... Eu acho, assim, que... Aqui no Brasil eu já vi algumas peças, né, as primeiras peças que saíram que eram mais baratas, um pouco a venda por 800, 1.000, 1.300 reais. Hoje em dia você entra no Ebay, você acha as peças, as primeiras peças que saíram que custavam originalmente em torno de 300 dólares a venda por uma média de 500, 800 dólares a peça. Então, por ser uma edição limitada, o pessoal comprou e teve... Tinha gente que comprava mais de uma até pra revender. Então, é... Isso é complicado. A única peça mais barata que saiu além do... desse ovo foi um outro ovo de Oplocéfalo, que é uma peça linda também, saiu por 40 dólares e eu perdi a chance de comprar. Né, então... Já tá custando uns 300 hoje em dia. Então, é bem caro. É... O preço sobe absurdamente rápido e... valores astronômicos, assim, muito, muito facilmente. Então, é isso. Por isso que eu não tenho miniaturas da série show, porque o risco pra importar uma peça desse tamanho e com esse preço, além de que eu vou ter que pagar um imposto absurdo pra retirar, eu vou correr o risco de quebrar, porque é uma peça frágil, perder, né, uma encomenda dessa, né, vai que alguma coisa acontece, sempre existe o risco, né. Então, é por isso que provavelmente você não vai ver outras análises muito em breve de um modelo da série show. A não ser que acabe, sei lá, ganhando na loteria, nunca você sabe, né. Enfim. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí a análise. Pessoal aí no Face, umas duas, três pessoas já tinham me pedido pra eu analisar e tá aí a única que eu tenho, né. A qualidade é excepcional. Se você pode comprar e tem grana pra comprar, eu acho que deve custar pra trazer pro Brasil em torno de uns mil reais pra trazer uma peça dessa se você, né, quer dizer, talvez nem tanto mais. É aproximadamente isso. o preço que o dólar tá ultimamente, né. Então, curtam aí, se inscrevam no canal e entrem lá no Iksauro, beleza? Espero que tenha dado uma ideia de como é que são as miniaturas da série show. Até a próxima.